Programa Ponto de Vista com Nelson Freire Oferecimento Sistema Fé Comércio RN Trabalhando para o desenvolvimento da RN Consórcio Dourado Seus sonhos sem juros Ligue 4008-6868 Se crede Gente que coopera, cresce Incor Experiência que faz história Realize Otimizando resultados para a sua empresa Misterbon Surpreenda-se Novos sabores, muitas delícias DNA Center Confiança no resultado O programa Ponto de Vista de hoje Recebe o médico Mastologista Maciel Matias Um dos diretores Da Liga Norte Rio Grandense Contra o Câncer Ele vai nos falar sobre a sua especialidade Médica e sobre Os 70 anos da Liga Que tantos serviços Tem prestado a saúde do povo Norte Rio Grandense Desde a sua fundação Um verdadeiro presente de ano novo Para você telespectador Para você telespectadora Mas antes quero mandar um abraço Para os doutores Ricardo Curioso Rostan Laverly Roberto Salles Ivo Barreto Aloysio Bezerra Luciano Luiz E Edilmar Santos Mas antes Que tal mais agilidade E comodidade Para o seu negócio O Sicrede oferece Uma máquina de cartões Com diferentes opções Na hora de pagar Além de um sistema simples Sem taxa surpresa Que vem com atendimento Comprometido Com o sucesso Da sua empresa É aquele reforço Que faltava Para as suas vendas Visite a agência Mais próxima Para comparar E contratar A sua Sicrede Meu caro Doutor Maciel Matias Uma alegria Imensa Entrevistar você hoje No último programa De 2019 Um verdadeiro presente Que nós estamos dando Ao telespectador Principalmente A telespectadora De modo que eu Tenho que renovar Os agradecimentos Para você Por você ter Com todas as atividades Que você desenvolve Aceitar esse convite De tirar um tempinho Do seu precioso tempo Para brindar A mim E ao telespectador E à telespectadora Com essa entrevista Que será simplesmente Fantástica Muito obrigado Mais uma vez Nelson É sempre um prazer Estar com você E mais ainda Estar com você Depois de tudo Que você passou Isso para Os seus amigos Seus familiares É realmente Um motivo De grande alegria Então eu digo isso E com certeza Compartilho Com a série de pessoas Que tem com certeza Esse mesmo sentimento Muito obrigado Maciel Muito obrigado Você é um grande amigo E com certeza Você também fez parte Dessa corrente Que muito me ajudou A me recuperar Eu hoje estou com 99% recuperado E com certeza Esse pente fino Do 1% Vai breve Vai estar voltando Maciel O que é A Liga Norte Rio Grandense Contra o câncer E desde quando Ela iniciou os trabalhos A Liga tem 70 anos Foi fundada Foi fundada Em 17 de julho De 1949 Ela foi fundada Por pessoas Da sociedade Capitaneado Basicamente Por três pessoas Luiz Antônio José Tavares E Maria Alice Reuniu Reuniu esse grupo Para dar atenção A paciente Com câncer Principalmente Num período Que câncer Era uma doença Que praticamente Não tinha tratamento Você iria ficar Alojado Para terminar De moer Isso foi um trabalho Fantástico Desses idealizadores E hoje A Liga continua Com esse mesmo espírito De solidariedade Porém Mudando bastante O perfil Continua acolhendo Mas principalmente Tratando e curando Muita gente Nesse nosso estado Agora Qual a importância Hoje Para a população Não apenas Do Rio Grande do Norte Mas do próprio Nordeste Toda a região nordestina Que é Acolhido Pela Liga Bem A Liga Além de ter Uma importância Para acompanhar E tratar O paciente com câncer Para o nosso estado Particularmente Eu digo Que é um grande desafio Que ela vem Fazendo a cada dia E oferecendo A essa comunidade Uma qualidade De tratamento Do maior Da maior tecnologia Possível Dentro desse nosso país Aí você veja A nossa saúde pública Está complicada Você melhor do que ninguém Sabe como é que está isso No Brasil todo Hospitais fechando Dificuldade de tratamento O paciente chega Não é acolhido Veja o que seria Se nós não tivéssemos A Liga aqui Para acolher A maioria dos pacientes Com câncer Principalmente Os pacientes mais carentes Porque a Liga Atende hoje 70% a 72% Da sua clientela É do SUIS Essa clientela SUIS Precisa de um tratamento De qualidade E consequentemente Um tratamento caro É evidente Que todo esse tratamento SUIS É repassado Pelo sistema público Mas acima do valor Do tratamento Tem uma série De assistências paralelas Que não tem como ser cobrado E consequentemente Existe um subfinanciamento Desse processo Como é que a Liga Vem superando isso Nesses anos todos Nós melhoramos A qualidade Da nossa hotelaria Para os pacientes Quando a policlínica Do Alicrim Entrou num processo De falência Eles repassaram Aquela instituição Para a Liga E nós Nos preparamos Daquela unidade hospitalar Para acolher Os pacientes De convênios Isso Significou Praticamente A sobrevivência Financeira Da instituição Porque só Para você ter uma ideia 70% Significa Atendimento SUIS Como a instituição É instituição Privada De direito Público Ela Para ter O SUIS Ela tem que Representar Um atendimento De 60% Então nós Ultrapassamos isso Atendemos 72% Esse 72% Significa Que em torno De 28% A 30% São de convênios E alguns pequenos Particulares Na receita Do faturamento É o inverso A instituição Com os 30% De atendimento A fatura Quase 70% E como o SUIS Fatura Os 30% Então é um inverso De processo E isso dá para quê? Para que a gente Tenha o mesmo estilo De qualidade De atendimento Para o paciente De atendimento De suicídio Particular E convênio Ele ultrapassou Aquela porta Ele tem um tratamento Igualitário Então o paciente Que vai fazer Uma radioterapia Por exemplo Só para você ter uma ideia A instituição Acabou de adquirir Um equipamento De ponta De radioterapia É o quarto Do Brasil Só tem dois Em São Paulo Um em Brasília E esse Que chegou agora Há um mês atrás Ele É um tratamento De radioterapia Que vai mudar A qualidade A rapidez Do tratamento E ele vai ser oferecido Ao mesmo paciente Seja ele do SUS Convênios O particular Ele vai ter o mesmo tratamento Isso não é Para todo local Fazer isso Então esses desafios Que a gente tenta Igualhar o tratamento É realmente Um desafio constante Quais são Os locais Onde a Liga funciona A Liga hoje Não é mais Uma unidade hospitalar É um núcleo De tratamento Treinamento E pesquisa Ela tem A sua matriz Principal No Luiz Antônio Que foi onde Foi fundada Ali da Mário Negócio Nas quintas Tem uma unidade Basicamente Ambulatorial Que é a unidade Do Centro Avançado De Oncologia Na Miguel Cacho Tem a unidade Hospitalar Que é a Policlínica Do Alecrim Existe uma unidade Em Caicó Chamada Hospital De Oncologia De Caicó Existe uma casa De apoio A casa de apoio Irmã Gabriela Que é mantida Pelas voluntárias Da rede feminina E temos hoje Uma unidade De ensino e pesquisa E a área de pesquisa Você tem ideia Hoje nós temos Em torno de 18 Centros Internacionais Que trabalham Que a Liga Faz parte desse núcleo Fazendo pesquisa Centros Internacionais A Liga A Liga Cresceu Muito De amplitude Agora O poder público Participa De alguma maneira De alguma forma O poder público Participa Primeiro Comprando Serviços Através do SUS O serviço Que é realizado Ele compra Paga por aquele serviço Na tabela própria Do SUS Segundo Existem Algumas Medidas Parlamentares Que geralmente A gente consegue Com os deputados Senadores E existe também As pessoas Que fazem doações São poucas Mas são representativas Então ela sobrevive disso Eu inclusive Participei De um evento Este ano Lá no Holiday Inn Quando Houve as comemorações Dos 70 anos Inclusive Papai Era um Fazia parte Do conselho E recebeu Uma Singela Homenagem Que está guardado No meu escritório Com muito respeito E muito carinho Agora Maciel Todo tipo De câncer Ele é Tratado Na liga Sim Hoje Todo tipo De câncer Seja em adulto Seja em criança Nós tratamos Na liga O grande problema Hoje Do paciente Principalmente Do paciente SUS Eu costumo dizer Se ele tiver Um diagnóstico Firmado Está resolvido O problema Da doença dele Em termos de tratamento O difícil Muitas vezes É ele fazer Esse diagnóstico Antes De chegar lá Porque Muitas vezes O acesso Para ele Fica difícil Uma biópsia Para ele Fica difícil O sistema Muitas vezes Não tem condições De oferecer De um valor Razoável Que as pessoas Possam fazer Ou seja Ele pede Uma biópsia De próstata Por exemplo Faz uma biópsia De próstata O valor É tão irrisório Que não paga Nem agulha De fazer a biópsia Então Muitas vezes O paciente Fica rodando Para fazer Esse tipo De coisa Para então Com o diagnóstico Sim Ele chegou lá Está resolvido O problema dele É isso Que o paciente Precisa Ter um diagnóstico Para ter acesso Exatamente Ele pode ter acesso Mas ele só pode Iniciar o tratamento Se tiver o diagnóstico De câncer Isso significa Que a gente Não deixe de tratar Outras patologias Cirúrgicas Até benignas Mas pelo SUS O nosso convênio É só para tratar câncer Que beleza Não saia daí Nós voltamos Em instantes Para o nosso Segundo bloco Programa Ponto de Vista Com Nelson Freire Seu papel É estudar O nosso É tornar possível Seus estudos Seu papel É dirigir Com responsabilidade O nosso É tornar possível O seu carro Seu papel É decidir viver Junto para sempre O nosso É tornar possível O futuro De vocês dois Seu papel É amar seus filhos O nosso É tornar possível O lar da sua família Consórcio Eldorado Há 30 anos O nosso papel É tornar possível O Laboratório DNA Center Líder em diagnósticos No Rio Grande do Norte Dispõe de mais uma unidade Para você Desta vez Na Avenida Roberto Freire Espaço amplo Convidativo E com a excelência No atendimento Que você já conhece Sala de coleta E de repouso Pensadas para o seu conforto Espaço kits Para os pequenos E, claro A confiança No resultado Avenida Roberto Freire 943 Cabin Macio Saiba mais Pelo telefone 4007 2595 Daqui a 20 anos Muita coisa vai mudar No mundo Os carros autônomos Estarão por toda parte A inteligência artificial Vai fazer parte Do nosso dia a dia A biotecnologia Vai eliminar doenças E nos ajudar a viver mais As relações vão ficar mais próximas Ou mais distantes E todo mundo, dizem Vai falar a mesma língua Mas por enquanto Que o futuro não chega Você pode se preparar Da melhor forma Aprendendo novos idiomas Diminuindo distâncias E fazendo o seu mundo Maior Nestes 20 anos O Senac Idiomas Comemora suas conquistas Ajudando você A chegar aonde você quer estar Senac Idiomas 20 anos Celebrando seu futuro Otimismo Uma palavra que supera a crise E faz a economia avançar A Sterbon Uma empresa genuinamente potiguar Tem o otimismo como inspiração Investindo na qualificação Dos seus colaboradores E na sustentabilidade A Sterbon estimula a capacitação E práticas sustentáveis Como o tratamento de efluentes A reutilização da água Em áreas verdes E o uso da energia solar E o uso da energia solar Sterbon Programa Ponto de Vista Com Nelson Freire O Incor Natal É especialista em clínica E procedimentos De alta complexidade Ligados ao coração Além de ter a melhor equipe De cardiologia da cidade Também oferece serviços Noutras especialidades Tanto na unidade da Miguel Castro Na unidade da Promater E agora no Hospital Rio Grande E nós voltamos A nossa grande entrevista Que é um presente Para todos vocês Telespectadores e telespectadoras E agora vamos falar Sobre uma coisa Que lhe diz respeito de perto Além da liga Você é um grande mastologista O que é mastologia E do que ela trata Mastologia é uma especialidade Talvez uma das mais novas No grupo de especialidades médicas Ela veio pela necessidade De ter um volume de alterações Específicas da mulher Voltadas para as doenças da mama E isso ela No início foi difícil Porque era uma área Da ginecologia E quando os mastologistas Começaram a solicitar Essa especialidade A Associação Médica Brasileira Não foi muito fácil Então ela hoje É uma área muito forte Uma área de muitos especialistas E trata exatamente Não só da doença Mas também da parte estética Da parte reconstrutiva da mama Das doenças benignas e malignas Do pós-parto das pacientes Em relação ao aleitamento A amamentação Então tem uma gama de atividades Voltada para isso Até porque Nelson me permita dizer Que a mama tem uma característica interessante Ela identifica a feminilidade Então muitas vezes A mulher quando tem um problema no útero Não fica preocupada em tirar o útero Mas quando tem um problema da mama Ela fica muito mais preocupada Em perder a mama Porque a mama identifica a feminilidade Agora o que faz o profissional da mastologia Além desse cuidado todo É a pergunta Sobre o câncer da mama Quando ele aparece? Olha, eu como sou um dos mais antigos aqui Você tem uma ideia Antes de mim veio o Ivo Barreto Que é também um mastologista E um cirurgião oncológico Logo depois veio eu E nós temos então Uma história nessa área E de acompanhamento Durante todos esses anos A mastologia no início Ela tratava muitas vezes câncer De pacientes idosos Mais de 60, 70 anos Você encontrar um câncer de mama Numa mulher abaixo dos 50 anos Era raro Muito raro O perfil mudou de tal forma Que hoje nós temos mulheres de 30 anos Com câncer de mama Qual a razão dessa incidência? Pronto, você veja só Essa é uma coisa que Ninguém sabe ainda Mas com certeza está vinculado A mudança do estilo de vida Das pessoas nesse mundo maluco Não é? Porque O que é que ocorre no câncer A princípio? Nós temos algumas células Que são potencialmente Modificadoras para um câncer Para que elas se modifiquem É necessário que algum fator Acelere isso Agrida Essa célula Para que ela acorde E volta a se multiplicar E elas voltam a se multiplicar De uma forma desorganizada Quais são esses fatores? São os químicos, físicos e biológicos De uma maneira geral E tem em todo canto Então você vê hoje Nós temos tudo de conservantes Tudo de situação de corantes É a atividade do meio ambiente Extremamente poluída Associado a isso É uma qualidade de vida Extremamente estressante E o estresse pesado Não desenvolve o câncer Mas faz com que você Ficando muito estressado Você diminua as suas defesas Na hora que você diminui as defesas Aquelas células Que estavam só esperando Uma chantezinha Começam a ir Então tem muita coisa Que ainda a gente nem sabe Qual a idade Que a mulher deve procurar O mastologista? Bom, a mulher deve procurar O mastologista Primeiro na hora que ela sentia Alguma coisa diferente Se ela nunca foi Se ela sentia alguma coisa Diferente na mama Ela deve procurar O mastologista Ou o seu ginecologista Que muitas vezes Você tem mais acesso Do que o próprio mastologista E o que é diferente? É aquela mama Que de uma hora para outra Ela começa a sentir Alguma coisa diferente É um caroço É uma área mais endurecida Que ela não sentia antes Qual o melhor momento De ela fazer isso? Quando ela estiver tomando banho Ela por quê? Porque a água Desliza mais facilmente Os dedos sobre a mama Então ela palpa Mais facilmente As suas mamas Isso significa dizer Que se ela encontrar Algo diferente Não significa Que seja câncer Mas significa Que ela tem que procurar Alguém para esclarecer Então primeiro Seria um caroço Um tumor Segundo Seria alguma modificação Da coloração Da forma da mama Da estrutura física Da mama Um lado diferente do outro Em termos de cor De vermelhidão O bico do peito O mamilo Normalmente para fora De uma hora para outra De um lado Começa a entrar Algumas pessoas Têm o mamilo Já invertido Congenitamente Já nasce aí Isso é normal Mas aquela que tem O mamilo normal para fora De uma hora para outra Ele começa a inverter Alguma coisa Está tracionando Esse mamilo Se ela notar Alguma secreção Na mama Principalmente se ela For sanguinolenta Então deve procurar O seu médico E aí Acima de tudo Se ela é uma pessoa De risco Ou seja Se ela tem uma história Familiar De câncer de mama Ela deve fazer Um acompanhamento Mais de perto A faixa etária De maior incidência É de 50 e 70 anos Porém Aquilo que eu falei No início da nossa conversa Que hoje Não tem mais idade Então as mulheres A partir de 20 anos Deve procurar Examinar suas mamas Ou pelo ginecologista Ou por um Machologista A incidência Do câncer de mama Tem aumentado Nesses últimos anos Muito Muito É um negócio Impressionante Por conta de todos Esses fatores Que você falou Provavelmente Inclusive alimentação Sim Não tinha dúvida Porque hoje Hoje você tem Tudo de conservantes A gente hoje Come as coisas Veja uma coisa simples Água A gente não bebe Mais água Que não seja Condicionada Nessas garrafas plásticas Não é isso? Essas garrafas plásticas A substância Que é produzida São substâncias Desenvolvidas A partir do petróleo Aonde existem Várias substâncias Cancerígenas Dentro dele Então Esses são coisas Um dos fatores Hoje tudo É sintético Não é tudo Para a gente Então O risco existe Não adianta Então a gente Se apavorar Porque senão Você vai deixar De viver Então é Primeiro Procurar se prevenir Como é prevenir Câncer de mama Não tem como evitar Pode ir ao médico Todo dia Um dia ele aparece Ele tem que ser Diagnosticado cedo Quanto mais ser Diagnosticado Maior a chance De curar São tipos diferentes De câncer Que existem Na mama da mulher? Sim Antigamente Eu digo isso antigamente Pela minha história De tempo A gente achava Que só existiam Dois tipos Hoje tem mais De 30 tipos 30 tipos? Diferentes Diferentes de câncer Isso significa dizer Que o tratamento Hoje Não é igual Para todas as pessoas Hoje o tratamento Está individualizado Porque nós temos Hoje Como saber Se aquele tumor Responde mais A esse tratamento Responde mais A essa droga Responde mais Se você começa Fazendo a cirurgia Ou começa primeiro Fazendo a medicação Então existe Estratégia diferente Além De muitas vezes Você precisar fazer Um estudo do DNA Dessa paciente Para ver Se de acordo Com a mutação Do seu DNA Aquele tumor Vai ter resposta Começo Aquele tratamento Agora Você falou As causas Da incidência Do aumento Da incidência De câncer Significa dizer Que homem também Pode ter câncer De mama É Homem também pode Mas é uma incidência Muito baixa Representa De meio a um por cento Para você ter uma ideia Esse ano Que está terminando Eu operei Dois homens De câncer de mama E operei Mais de Quarenta mulheres De câncer de mama O percentual Da mulher É muito mais elevado É muito maior Homem representa De meio a um por cento Homem tem que se preocupar Com a próstata Isso é que é a preocupação Agora qual é a causa Do câncer de mama No homem A causa basicamente É a mesma É a mesma É O que muitas vezes Ocorre É que O que é que A mama No homem Ela com Ela atrofia Embriologicamente A partir Do dar cimento Ela começa Um processo De atrofia E essa atrofia Fica só A areola E o mamilo Em algumas circunstâncias Começa a desenvolver Glândula E essa glândula Começa a sofrer Estímulo Do mesmo jeito Que da mulher Outubro Rosa O que é O Outubro Rosa Outubro Rosa É um movimento Que começou Nos Estados Unidos Há uns 12 A 15 anos Que marcou Uma data Para estimular As mulheres A examinar As suas mamas Isso foi difundido Pelo mundo todo E é um marco Para mudar Realmente A paciente A se esclarecer Lembrar Que ela tem que fazer Um exame de mama Uma vez por ano Houve mudanças Na mastologia Após O Outubro Rosa? Na mastologia Eu não diria propriamente Mas na conscientização Das mulheres Sim A mastologia Ela vem a processo Você veja só Quando eu comecei A minha residência No Instituto Nacional Do Câncer Há 40 e tantos anos Atrás Qualquer tipo De tumor A cirurgia Era radical Clássica Você tirava Toda a mama Os 12 músculos Do tórax Esvaziava Completamente A axila Isso mudou Mudou Porque Observou-se Que não era O câncer local Que matava as mulheres Eram as metástases Ou seja As células malignas Que saiam dali E iam Ser distribuídas Pelo corpo Então Começou-se a observar Que dependendo Do tipo de tumor Do tamanho do tumor Tanto faz Você tirar a mama Ou tirar uma parte dela O prognóstico Era o mesmo Então isso fez com que Primeiro Não precisaria tirar a mama Em todos os casos Depois O que mudou muito Foram as reconstruções A mulher Ficava 5, 6 anos Às vezes a vida toda Sem aquela mama De quando começaram As reconstruções A chamada Oncoplastia Faz com que A mama Seja substituída Por um volume Um volume Com silicone Um volume Com retalho de músculo Ou seja Ela consegue manter Um volume Que vai se assemelhar A outra mama Isso vai melhorar Muito A parte psicológica Dela Há alguma maneira De se prevenir Contra o câncer de mama Prevenir ainda não A gente não tem como prevenir Você tem duas situações Uma é fazer Um diagnóstico precoce E outra É fazer Uma cirurgia Chamada Redutora de risco O que é cirurgia Redutora de risco É uma paciente Veja a história De Angelina Jolie Ela teve uma história Com a mãe Que teve um câncer de mama E então fez Uma pesquisa De um gen Chamado BRCA1 e 2 Que é um gen Específico Para câncer de mama E o dela Estava mutado Então ela fez Uma cirurgia Redutora de risco Por que redutora Porque ela não limita Em 100% A chance Mas ela reduz Mais de 95% O que é isso Ela tira as duas mamas Coloca prótese E Fica Consequentemente Com volume De tecido mamário Muito pouco Esse é um fator Outro fator Importante É você ter alguns cuidados Com a saúde Com você mesmo Com a qualidade de vida Uma coisa que é fundamental É a atividade física A alimentação Sem muitos conservantes Sem muitas substâncias De maior risco Pouco álcool E acima de tudo Reduzindo o nível de estresse Eu costumo dizer Às minhas pacientes O seguinte Quem é feliz Adoece pouco A felicidade É um Algo que funciona Contrário Ao surgimento De doenças Exatamente Que beleza Meu doutor Maciel Matias Eu tenho só Que agradecer Renovar os agradecimentos Por essas aulas Que você deu hoje Aqui Com certeza O telespectador E a telespectadora Gostaram imensamente Dessa conversa Que nós estamos tendo Portanto Eu volto Para você Para você Se despedir Do telespectador E em especial Da telespectadora Que nos acompanhe No ponto de vista Nelson Como eu lhe disse No início É sempre um prazer Estar aqui com você E finalizando o ano A gente espera Que o ano Seja sempre bom Eu costumo dizer Aos pessimistas Que todo final de ano A gente pergunta Como vai ser o ano Vai ser muito pior E eu digo Vai ser muito melhor Então acho que o ano Vai ser melhor Para todos Principalmente Se a gente quer Que seja melhor Para a gente E isso vai ser fundamental E um ano novo Bom para você Para a sua família Para os seus amigos Todos E o sucesso Do seu programa Muito obrigado Idem 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 E a você Meu amigo Telespectador Minha amiga Telespectadora Tenha Você Com seus familiares Um maravilhoso 2020 Um ano novo Repleto De satisfação E de realizações Grande abraço Para você Até 2020 Quando traremos aqui No próximo Ponto de Vista Outro assunto Do seu interesse Programa Ponto de Vista Com Nelson Freire Oferecimento Sistema Fé Comércio RN Trabalhando para o desenvolvimento Da RN Consórcio Dourado Seus sonhos sem juros Ligue 4008-6868 Se crede Gente que coopera Cresce Incor Experiência que faz história Realize Otimizando resultados Para a sua empresa Mister Bom Surpreenda-se Novos sabores Muitas delícias DNA Center Confiança no resultado Novos sabores E novos sabores Minuses Anos Que Tudo